Quando você percebe que a vida não desenvolveu Quando você tem Agora que eu quero arrumar a favela, todos os faras vão abrir Só porque eu quero arrumar a favela Se eu não quisesse fazer nada, todos os faras iriam continuar fechados Você percebe que a vida não desenvolve Quando você tem um ônibus e uma assaveira Do seu lado, ambos mortos E aí você percebe que a vida não desenvolveu O ser humano E não quer andar Estou puxando pelo microfone aqui junto Uma assalada nervosa Então galera, é o seguinte Vamos conversar um pouco Andei na F800R Olha Me impressionei Gostei Eu sempre li matérias a respeito dela O pessoal elogiando bastante Mas eu gosto de ter minha experiência Para poder dizer se realmente Valeu ou não valeu a pena Realmente Você compra O que você paga Gostou dessa ou não? É Teve duas perguntas que o pessoal fez Que foi bacana já de antemão Que eu vou adiantar Sobre O ABS Olha, o ABS eu achei muito bom Só que eu não gosto de motos com ABS Eu já expliquei para vocês aí Em vídeos muito antigos E tal Na verdade Não sei nem se é não gostar Mas eu prefiro a opção Que tenha Seja possível desligar o ABS Entendeu? Ou que ele atue o mínimo do mínimo possível Porque Eu estou acostumado com freio bem Bem bruto assim E que faça com que a frente trabalhe bem progressivamente Sabe? Você Progressivamente Não Você aperta Da alicatada E ela Puf no chão Entendeu? O ABS Quando você dá muita força Ele dá uma aliviada para você Entendeu? Para você não se machucar Para você não Travar a roda e tal E isso influi na dianteira Ela não Não afunda daquele jeito Se de repente você é mais agressivo também Do jeito que você gosta Agora se você é um cara normal Meu O ABS é impressionante É sensacional Se eu pudesse ter na minha época passada ABS Eu teria O ABS é muito bom para chuva Um negócio assim que você se assusta Entendeu? Geralmente o que você faz? Você toma um susto E vai com a mão seca E o ABS faz com que você Não tenha essa mão seca Mais ou menos assim, tá? Estou explorando de uma forma Bem Tranquilinha para você entender Então assim Pô, atrapalhou? Ah Um pouquinho Eu também não Não fiz muita coisa, né? Eu não conheço a moto, entendeu? E eu confesso para vocês Que quando eu olhei o pneuzinho Lógico O Metzeler, o M5 Eu Fiquei meio que assim, entendeu? Porque eu estou acostumado a andar com supercorsa, né? Aí você vai falar Ah, mas a Lander está com esporte de demanda Mas a Lander não tem tanto torque assim Não tem tanta violência Que eu precise ter um supercorsa nela A não ser que eu esteja na pista de cartório Que eu vou Explorar mais, entendeu? Então com a Lander aqui Esporte e demo Vai bem A próxima troca Eu vou colocar o Rosto 2 Que eu quero ver qual é que é Vai ficar mais luxo ainda Tenho certeza Mas assim Pô, para a moto Nossa, incrível Me senti na progressividade do pneu também E progressividade do pneu que eu digo assim Fui pegando confiança nele, entendeu? Porque a moto se apresentava ali A moto pum Oh, pum É lógico que eu forçava um pouquinho mais alguma coisa Ela dava uma chacoalhadinha ou outra Mas cara, nada que eu falasse assim Ah meu, ela está ruim Vai, vai Não, não, não Normal Entendeu? Uma coisa que vocês tem que saber, chicos É o seguinte Quanto mais rápido você anda Mais desconfortável fica E mais desgostoso é Então você tem que saber que quando você anda rápido A moto também se comporta diferente Ela não vai ser aquela mansidade toda Que ela é quando você está normal, entendeu? Então aí começam a aparecer as reações do equipamento Opa, aqui ela chacoalha um pouco Ah, eu tenho que tirar a mão É um defeito dela? Não A proposta para aquela moto Nossa, excelente Eu só jogarei uma pegada invertida nela Que eu acho que ia causar muito E eu já vi que o modelo novo lá fora Achei que eu ia com pegada invertida Então meu, a moto vai ficar animal Ah, talvez na traseira Já que a gente está falando de uma suspensão de alumínio Jogar um morcedorzinho com regulagem de retorno Com pressão e tal, sabe? É que aí começa também a encarecer mais o produto, né? Porque a BMW vai querer colocar um negócio top Eu não sei aí até que ponto A galera também está com vontade de investir, né? Mas, olha Bom, muito bom Um pneu excelente Para a moto Conjuntinho 10 Eu falei assim Meu, se tivesse Pensei, né? Até com uma tecua electric Se tivesse com um Super Corsa nessa moto Você ia ver o que ela faz Né? Porque você consegue Brincar bem mais dentro É... É melhor Entendeu? Vamos falar de Matt Zeller, por exemplo A exemplo do Super Corsa Sim, porque toda a marca tem seu pneu top, né? Então, se você tivesse com um K1 ali Um Racetech Um Racetech K1 Porra Ia ser... Meu Louco, louco, louco Porque o Racetech você sabe Você tem o K1, K3 E o K1, K2, K3, né? O que é isso? É a diferença de composição do pneu, né? O K3 é mais duro O K2 é médio E o K1 é macio Só que assim, galera É o seguinte É igual o Super Corsa SC1, SC2, SC3, né? Aí depois tem o SP Quando você tá falando em SC Ou quando você tá falando em K Tal, não sei o que Ou quando você tá falando em Power Cup Se eles tiverem uma diferença de médio Ou não sei o que Numa pilotagem de estrada É imperceptível Num treino de Track Day, por exemplo Você andar com o médio É muito mais legal do que andar com o macio Porque o pneu dura mais na pista Agora, se você vai virar tempo Aí é mais legal o macio Entendeu? Então Você fala assim Ah, eu vou jogar Você jogou um Racetech Um Super Corsa Independente do que ele seja Pra estrada Ou de repente Uma brincadeira legal Você não vai sentir tanta diferença assim Entendeu? Porque ele já vai ser muito superior A um Super Corsa Já é muito superior A um Diablo Rosso Corsa Um K3 é muito superior A um Medisader M5 Entendeu? O vídeo acabou antes Também que acabou a bateria Então eu tava apresentando lá O Alex Quem me acompanha faz tempo conhece É o MR É meu brother Meu irmão Das antigas Na verdade A gente começou muito antes Daquilo Eu andava lá Praticamente 10 anos já E me perdi aqui Não, não me perdi Eu tenho que ir pra lá Eu vou começando aqui Então assim É um trecho que eu conheço Que eu gosto Que é desafiador Chama-se Northwest Vovó Gostou? Não, então E aí é isso aí Então é sempre gostoso Voltar lá Tal Queria voltar lá Fazer X6 Mas acho que ia dar Uma merda do caralho Ia dar um assunto De um montinho Falatório louco O cara ia falar Meu Deus do céu Como pode fazer isso Este menino Não vai querer fazer Né? Ah, mas você Ah, seu capetinha Você imagina Você tá acelerado Passa através de um cachorro O que você faz? Você tá 200 por hora Não faz Tenta desviar Porque se você Tentar lhe catar Você vai pro chão Eu preciso levar O numeral Aqui, o 61 Lá pros caras da pintura Que eles vão invernizar Porque senão Fica saindo, tá ligado? E aí é mó Ruim Então agora Eles já Invernizers Na bolha Já era, entendeu? Agora, pô Legal aqui A informação da vô Neves Você entra aqui É conselheiro Neves É o que eu preciso fazer Aí você entra aqui No meio Ela vira um T Ou um L Sei lá eu Ó Qual que é conselheiro aqui? Jesus É essa aqui Pronto Problemas resolvidos Por aqui O número 6 1